Especialmente para você Olha no tic-tic-tac do meu coração Vou te baladear a semente de um novo dia Bota o suprimento contra o lutador Eu tenho mares e matérias com você eu vou Eu quero te enamorar, amor Eu quero te enamorar, amor Teus abrões atrasam, desci, desce feito mel Com todas as suas felizes, a fruta, a flor do céu, beijo Sentindo o seu calor Rola a palavra que eu me chamo de amor Posso me conhecer as fatias conquistadas Deixar as frutas beijas cobertadas de flor Quero me esquecer, sentir o seu calor Amor é só me chamar, eu vou Amor é só me chamar, eu vou E estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos para amanhecer Vou levantar as palavras, seu papel no ar Eu quero te enamorar Amor 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 Eu quero te enamorar Amor 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 Chegamos nos Estados Unidos, somos participados do festival de Lincoln, lá em Manhattan, Nova York, que é um dos maiores festivais que tem no mundo. Fizemos uma brincadeira e deu certo, com certeza aqui no meu Brasil, vou chamar aqui Zão e Tata pra gente fazer uma coreografia, beleza, sem demora, sem estresse, ok? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Vamos rir, vamos rir. 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 Vamos rir.